Bom dia, Eric, bom dia, professora Maria Augusta, caros alunos, eu queria apresentar a vocês a professora Maria Augusta Fonseca, professora livre docente da FECELESTE USP, estudiosa do modernismo brasileiro, com ênfase especialmente nas obras de Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade. Ela escreveu várias obras sobre esses dois autores, destaca-se especialmente Falhaço da Brevezia sobre Oswaldo de Andrade e a biografia do próprio Oswaldo de Andrade, além de um livrinho chamado FECELES Mário de Andrade. Colaborou em outros, vários outros artigos sobre o modernismo brasileiro, especialmente na edição crítica do Mário de Andrade e temos a honra hoje de recebê-la e eu vou tentar com vocês fazer algumas perguntas que, vou tentar ficar no lugar de vocês, fazer algumas perguntas que vocês fariam sobre a obra. Vamos ver se dá certo, vamos ver se vocês gostam e depois da apresentação da professora Maria Augusta, a gente entra numa aula remota em que a gente clarece as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Maria Augusta, bom dia, vamos nessa. Bom, bom dia Eliana, professora Eliana, bom dia a todos que estão nos assistindo, muito obrigada pelo convite, estou aqui à disposição para a gente fazer uma espécie de diálogo, né? Um diálogo bem interessante sobre Macunaíma, que é uma obra, assim, fundamental para todos e muito divertida e muito sábia e que nos ensina tantas e tantas coisas através da reflexão crítica satírica. Professora, em primeiro lugar, eu queria que você contasse para nós, para mim, para os nossos alunos, como e quando Mário de Andrade escreveu essa obra e por que ele chamou essa obra? Essa obra de rapizódia e não de romance, novela? Contar um pouquinho do contexto em que essa obra nasceu. Então, vamos lá. O Mário de Andrade escreve essa obra em 1926, em dezembro de 1926, numa semana, que ele vai dizer, de muita rede e cigarro, noites e dias e noites ininterruptos de escrita, o Mário que já tinha acumulado uma grande bagagem a respeito, de leituras a respeito desse herói, que ele vai extrair principalmente de um livro de mitos e lendas do Koch Greenberg, sobre esse herói Macunaíma, que nós depois vamos conversar a respeito. E esse livro vai ganhando essa dimensão na semana, ele para, conclui, e em janeiro ele retoma e vai fazer as correções que achou necessárias para, enfim, depois publicar isso já em 1927 e depois publicar em 1928. Bom, essa obra tem um percurso interessante, porque em 1927 o Mário de Andrade vai fazer uma viagem ao norte do Brasil, conhecendo uma porção de, enfim, de lugares e ouvindo muitas histórias, lendas, daí vai surgir também um livro chamado Turista Aprendiz, e tudo isso ele vai realocar, fazer algumas inserções no Macunaíma, que ele vai publicar em 1928. Então, ele escreveu em uma semana, mas ele reescreveu depois. Não, ele releu, não reescreveu, ele releu, foi corrigido, não, não reescreveu, quer dizer, depois ele vai fazer, ele vai tirar alguns capítulos, vai reescrever, mas não, a história já está dada, a história está contada. Uma coisa ele tirou por sugestões de amigos, outras por ele mesmo, outras porque ele achou que se encaixava melhor na sequência do livro, enfim, ele foi, vamos dizer, lapidando, não é? Mas a história já acabou, estava pronta, a história já estava pronta. O Mário tinha essa capacidade de retenção literária muito grande, era um leitor incansável, tinha uma biblioteca maravilhosa, não é? No sentido de maravilhosa, não é um adjetivo, mas uma biblioteca muito grande a respeito da nossa literatura, da literatura universal, dos mitos, das lendas, do folclore, enfim, o Mário era um conhecedor de história, enfim, em profundidade do Brasil. E tudo isso que ele arrebanhou nesses anos, agora ele traduz nessa obra, não é? E o próprio nome Macunaíma, desculpa, é, diga. E o próprio nome Macunaíma é nome relativo ao mito. É o mito Macunaíma, que ele vai extrair dessa lenda, dos mitos e lendas coligidos pelo Kock Lindbergh, que ele chama de Roraima, de Roraima a Orinoco, de Roraima a Orinoco, não é? O Kock Lindbergh vai dar esse nome, ele faz essa leitura em 24, o Mário, e fica encantado, então, com esse herói. Claro que ele vai transfundir esse herói, ele vai mudar, não é o mesmo do Kock Lindbergh, tem muitas diferenças, não é? Esse herói, por exemplo, o Kock Lindbergh, era um herói que foi traduzido para os, vamos dizer, as pessoas que iam catequizar os índios, não é? No norte da América, ali no norte da América do Sul, não é? Nessa região que vai do Venezuela, Roraima, Nossa, então, enfim, é um lugar do continente, não é? Não é o Brasil especificamente, só. Então, ele era traduzido como Deus, quer dizer, para, então, ele tinha o bem e o mal junto, não é? E isso ele vai, de algum modo, imprimir no personagem, só que dando uma outra característica, buscando não só, então, uma característica universal, quer dizer, própria dos homens, não é? E uma característica muito particular do brasileiro, quer dizer, ele está a refundir, fundir essas questões. Então, ele muda o mito de origem. Ah, muda tudo. Ele vai alterar tudo, toda a obra dele, né? Ele não vai copiar os mitos, ele vai fazer uma adaptação e uma tradução daquilo que ele entendia ser, vamos dizer, coerente com a personagem, o personagem que ele estava criando, na verdade, com base nessas lendas. Por isso que ele, quando ele chama Rapsódia, ele teve uma intenção, antes, de chamar de romance o livro, mas no sentido do romanceiro popular, do romanço, não é? Do relato das sagas, das histórias antigas, do lendário. E depois ele resolveu chamar de Rapsódia, porque continha na Rapsódia, essa, da tradição, não é? Essa costura de textos, costura de cantos, não é? Que Rapsóidei em grego é mais ou menos isso, tradução disso, costura de oidei e o verbo. Rapsódia, eu acho que, assim, eu não conheço o grego bem para dizer esse radical corretamente, mas é mais ou menos isso, é costura de textos, costura de cantos, histórias que vêm da tradição homérica, né? Tanto assim que tem uma declaração importante do Oswald de Andrade, assim que sai Macunaíma, ele vai escrever na revista de antropofagia, entusiasmado, e eu leio o trechinho, ele está respondendo ao Tristão de Ataíde, um texto que o Tristão de Ataíde tinha escrito, ele vai falar, saíram dois livros antropofágicos, ele vai falar do Mário e depois está falando do Alcântara Machado. Em relação ao Mário, ele diz, Então, vejam que aí essa percepção do Oswald, desse universo imenso que o Mário de Andrade estava criando, que tinha, que estava presente nessa magnífica obra-prima, que ele escreve, que é Macunaíma e tem a sequência O Herói Sem Nenhum Caráter. Ah, isso daí é interessante, por que sem nenhum caráter? É, porque o caráter do sem caráter, o caráter da narrativa, é exatamente a oscilação, a vacilação, sempre de um lado para o outro. Olha, ele é bom, olha, ele é mal. Olha, ele faz uma arte, olha, ele desfaz. Esse faz e desfaz, essa oscilação, e é uma oscilação de caráter, é que o Mário vai dizer que ele não tem nenhum, porque ele não tem nem caráter para o bem, nem para o mal, nem mau caráter, nem bom caráter. Ele oscila entre os dois. E isso ele vai falar também que é próprio do humano, mas é próprio do brasileiro. Ora está de um lado, ora está de outro. essa oscilação, ele vai dizer do Brasil também, que nós ainda não temos um caráter. Ele vai falar algumas civilizações, tem. Ele vai falar o México tem guardado na sua civilização, na tradição dos indígenas, de lá um caráter, um caráter cultural. Então, esse caráter é amplo, ele não fica só no personagem. Na Rapsódia, ele se alarga para tudo. Qual o caráter do Brasil? Então, é Brasil e não é Brasil. É o homem universal e é o brasileiro, ao mesmo tempo. Também o Mário gostava de fazer essa gangorra, essa passagem de um para o outro, esse fundir de questões. Professora, em relação aos mitos utilizados, aos mitos que ele costura nessa Rapsódia, como é que a gente poderia comentar quais são os principais, quais são os mais interessantes, os mais importantes? Eu acho que seria esclarecedor isso daí, conhecer os principais mitos que aparecem na Rapsódia. Bom, então, vamos trabalhar um pouquinho essa questão, porque, como o Mário engendrou com base em mitos da tradição, primeiro, pelo Kogemberg, da tradição Taulipang-Aricuná, das tribos Taulipang-Aricuná, ele vai recolher dessas histórias, eu tenho os irmãos Macunaíma, outros mitos, como o do... Os irmãos Macunaíma também... Manap e Gigueto, tem as mulheres, estão todas nesse lendário, nesses mitos recolhidos pelo Kogemberg. Ele acompanha muito de perto isso, só que fazendo as suas variações e reinventando. Então, o Macunaíma, essas lendas que vão aparecendo, como a lenda do Cruzeiro, que era o pai do Nutum, do Pau Hipóduli, essas lendas ele vai trazendo, ele vai trazendo uma série de... O Mário vai engendrando a sua narrativa com uma série de lendas e também inventando algumas. Ele inventa uma lenda, por exemplo, que é da fonte que chora, Naipi. E nessa fusão estão tanto os homens como as mulheres. O Piaimã, que é o antagonista, será o antagonista do Macunaíma, o gigante Piaimã, faz parte da história desses mitos recolhidos pelo Greenberg. Em compensação, o Mário vai dar um nome também para ele, vamos dizer, abrasileirando, buscando a nossa cultura, que é a do Venceslau Pietro Piaimã. Então, ele tem Piaimã, quer dizer, Pia grande, e Pia, o menininho, e Piaimã é gigante, exatamente, é o grandão. E o correlato que ele vai buscar é o Venceslau Pietro. O Pietro que é o antagonista que rouba a pedra mágica do Macunaíma, a gente sabe, vai parar nas mãos dele, que era um colecionador de pedras, por isso que Macunaíma vai cair em São Paulo. O Macunaíma nasce no fundo do Mato Virgem, que é a abertura magistral do Mário de Andrade, que eu posso até ler aqui para vocês, que é mais ou menos, não preciso ler, mas mais ou menos dizendo no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa vigente. Houve um momento em que o silêncio era tão grande, ouvindo o murmurejo do Urariquera que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. E aí ele vem com esse, veja, embalado, muito musical, essa abertura que o Cavalcrante Proença muito bem vai lembrar, que escreveu o roteiro de Macunaíma aqui, para alguém quiser ver, que é uma obra importantíssima. Levanta mais a palavra. Se eu estiver aparecendo, você me fala, assim? Tá, assim, tá bom. Então, que é uma obra importantíssima, porque ele vai estudar capítulo por capítulo, destrinchar o vocabulário, as lendas e tudo, mas o Cavalcante vai lembrar muito bem dessas lendas, desse universo do nascimento do herói, e vai fazer uma associação com a abertura de Iracema, que era, que você sabe, os modernistas, né, Eliana? Você sabe muito bem que também é estudiosa do modernismo, estudou também comigo, né, nos bancos da USP, da pós-graduação. Então, a abertura de Iracema, lá longe, muito longe, um do céu azul lá no horizonte, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel. Então, o Mário vai aproveitando esse andamento literário, esse andamento poético de José de Alencar, a quem ele dedicou numa primeira, num primeiro manuscrito, o Macunaíma. ele põe a José de Alencar, pai dos vivos, né, e depois ele tira. Eles tinham que fazer um confronto, evidentemente, com os românticos, não pela temática que os românticos trouxeram, eles são importantes nesse sentido, né, de transformação da linguagem, de trazer a linguagem popular, coloquial, para as obras, mas daquilo que tem de ideológico, de exaltação, né, de um nacionalismo ufanista, exagerado, desbordante, né, em relação ao país. O que, contrariamente, Mário de Andrade vai buscar. Ele vai buscar, como muitos modernistas, não todos, a gente moderniza, a gente precisa ir com cuidado, pisar com cuidado, porque nem todos revolucionaram, nem todos mudaram de uma maneira aceitável, né, sem deixar o ranço ideológico. Nesse momento, o Mário de Andrade também está fazendo uma, quer dizer, exercendo um nacionalismo crítico, quer dizer, esse herói, na medida que usa a sátira para trazer o herói, para falar de uma, é tragicômico, não é o herói? Ele não é, ele não é cômico, e ele não é totalmente trágico, porque ele é todo o tempo embebido na brincadeira, na diversão, no espírito, então, que ele vai chamar de primitivo, não é? Marão, vamos aproveitar e dar uma passada pelo enredo, pela organização do enredo. Então, o Mário, ele vai, eu vou só trazer um esboço das questões, pelo seguinte, o Macunaima, morando no Mato Virgem, no fundo do Mato Virgem, com a mãe, com a família, que depois vai se dissolver com a morte da mãe, com o casamento do Macunaima com a rainha das Amazonas, com Si, que também é uma outra lenda, Si, a mãe do mato, que traduzido para a nossa civilização, seria a rainha das Amazonas. Ele se casa, ganha dela essa pedra mágica, que era a Moiraquitã, ele se transforma num príncipe também por força, sempre por força da lenda e do andamento narrativo, vão acontecendo histórias que já já eu explico um pouco dessa construção mais interessante do que o relato inteiro. Mas, enfim, só para dizer que esse Macunaima, em algum momento do relato, ele perde a Moiraquitã, ele perde a Moiraquitã e ela vem parar em São Paulo. E como tinha esse gigante Piaimã, o Piaimã, para não falar, o Venceslau Pietro Pietra, que morava em São Paulo, na Rua Maranhão, num palacete da Rua Maranhão, ele era um colecionador de pedras. E o Macunaima fica sabendo e vem para São Paulo. É aí que ele vai chegar na civilização, na dita civilização, que vai, de certo modo, ser o começo do fim de Macunaima. Porque tudo aquilo que ele trazia da sua cultura vai ser esfacelado, pelo contágio que ele terá com esse novo meio e pela adaptação que ele vai querer fazer. Ele não consegue se adaptar nem aqui, nem lá. Feito isso, então tem essa passada uma passagem longa de Macunaima e seus irmãos pela cidade, pela cidade grande, São Paulo. Ele vai para o Rio de Janeiro, depois volta, mas, enfim, não consegue ir para a Europa, não consegue, acaba não indo. Acaba, em certa medida, esse é um capítulo importante, em que ele vai tentar fazer uma tentativa de casamento, aliás, a Vei, a Sol, Vei, que é feminino, Sol, que é feminino, nessa mitologia indígena, como o Mário coloca, ela vai propor a Macunaima um casamento com as filhas dela, uma estrutura poligâmica, com as três filhas. E o Macunaima, que vai concordar, mas vai descansar numa barquinha, tal, e se encanta com uma portuguesa, vendedora do cais do porto, vendedora de peixe do cais do porto, e vai se amasear, vamos dizer assim, como ele usa, com essa portuguesa, e vem, fica furiosa, descobre, e aí vai renegar o herói. Quer dizer, o herói não quis se juntar à sua cultura, o herói preferiu outra cultura, e, por isso, ele acaba não se casando, evidentemente, com a portuguesa, e criou-se um conflito, criou-se aí uma tensão que vai seguir até o final. Então, fala, ele vai falar. Não, você já está falando do herói, que é um herói tão característico, mas ele tem características. Ah, certamente. Ele tem muitas características. Quais são as características desse herói? Não, esse herói, assim, características não são características, esse herói, ele mente, depois ele desmente, ele gosta de brincar, no sentido amplo do termo, inclusive no sentido sexual do termo, e trai os irmãos, por exemplo, com as cunhadas, vai atrás das mulheres, ele, vamos dizer, ele ajuda, às vezes, uma formiguinha, ao mesmo tempo, massacra uma outra, não é? Ele é ajudado também, porque ele ajuda a formiguinha, ele é ajudado por ela. Ele é covarde, mas ele é um emprego gigante. Ele é covarde e não é covarde, não é? Ele põe os irmãos na frente, e assim vai. Então, tem todas as características, vamos dizer, acirradas do homem, não é? e ao mesmo tempo, ele coloca em confronto esse lado de mudança, quer dizer, ele vai mudando, ele é cambiante, não é? Tem coisas que para a cultura dele são aceitáveis e outras não, mas é um herói cujo lema é o ai que preguiça, não é? Então, é o ócio convidativo ao farmiente, mas também é um ócio convidativo à reflexão, ao contemplativo, não é? Mas o Macunaíma não é contemplativo, o Macunaíma, ele não quer fazer nada, ele quer que alguém trabalhe por ele, quer que alguém faça por ele, está sempre encostando em algum lugar e tramando questões, não é? Mas ao mesmo tempo, verbalmente, em relação à cultura dele, ele é um defensor. Quando ele vai para a praça pública no dia do cruzeiro, que aqui é o Mário, nas caçoadas que o Mário vai fazendo, da imensidão, dos inúmeros feriados que havia em São Paulo e no Brasil, não é? Mas, vamos dizer, mantemos até hoje essa tradição dos feriados, mas existia um que era o dia da flor, existia um que era o dia do cruzeiro. E nesse dia do cruzeiro é que tem eu vou dizer já do mulato, da maior mulataria, conforme escreve o Mário de Andrade, daí eu explico a origem desse dito, não é? Ele vai falar elogiando o cruzeiro. E o Macunaíma, então, fica revoltado com esse elogio, porque ele fala porque aquilo não é o cruzeiro. Aquele é o pai do Mutum, o Mutum, que é um pássaro, que era filho de Pauí Pódoli, que no constelário, vamos dizer, na astronomia, se a gente pudesse falar assim, a Meríndia, tem esse nome, que o Mário também vai emprestar. tudo isso é de registro, não é invenção. O Mário foi até também o Selvagem, do Couto de Magalhães e outros textos mais, só estou citando esse daí como informação. Então, ele vai desmentir esse mulato, que eu vou até buscar aqui, tem uma, eu tinha anotado, se não tiver nesse instante, daqui a pouquinho, eu pego, o que o Mário vai responder a esse mulato e tem uma quadrinha que o Cavalcante Proença retoma a respeito dessa expressão que vem no Brasil, que vai se dar no Brasil, que vocês sabem, o Mário está trabalhando aqui as expressões locais, está trabalhando na língua popular, está trabalhando tudo isso. Então, ele diz que essa expressão vem o italiano de malato, da maior malataria, o malato, que era o doente, era o leproso, né? E daí vai, a língua vai deformando, né? Como uma porção de termos da língua, uma gatinha, quando nasce, esparrama pelo chão, né? Espalha a rama, e aí vai, que a gente sabe dessas corruptelas que a língua vai assimilando e depois fica, né? Então, isso está registrado no Couto de Magalhães, não, no Cavalcante Proença. Então, só para concluir, essa saga, vem do fundo do Mato Virgem para a cidade, em busca, sempre a busca, tem um objetivo, que é a busca dessa moira quitã, e aí, quando eles se deterioram, evidentemente, que a cidade não é aquela, aquele encantamento que eles imaginavam, ela é muito perversa, eles vão morrer de fome na cidade, vão pegar doenças da cidade, né? Fazendo o inverso do que o colonizador fez, quer dizer, eles é que vêm para a cidade, eles pegam as doenças do colonizador, ele se desanima com a cidade grande e vai voltar no terceiro etapa, então, são três etapas, e vai voltar para o Mato Virgem, ele quer voltar para a casa dele, mas já daí já não dá mais certo, porque, primeiro, que ele tinha perdido a moira quitã, já não tem a pedra mágica, depois, porque ele já tinha perdido o apoio do mito, né? Vem, que é o sol que dá a vida, né? Já não vai mais acompanhar, já tinha as doenças, as doenças da cidade, né? Que o irmão vai pegar, o outro, eles vão morrendo de maleta e assim por diante, né? Uma porção de doenças. E, na sequência, ele vai até o finalzinho, ele está chegando, quase chegando perto da morada dele, não é? Da, lá no Urariu, Urariu, quando ele enxerga, ele está morrendo de cansaço, calor, de fome, tudo, não é? Quando ele enxerga uma lagoa, e aí, de calor, ele se joga nessa lagoa, morrendo de calor, mas era vingança também de veia-sol, que faz ele sentir muito calor e se jogar, só que, na lagoa, ele é seduzido pelo canto da Yara, não é? Quer dizer, vejam que a coisa transponda o povo para a epopeia, não é? que é o canto que Ulisses se amarra para escutar o canto da sereia, ali pelo lago ele vai entrar e vai ser encantado pela Yara, pela Yara, como ele vai dizer, e com isso ele é comido pelas piranhas, como ele começa a ser comido as pernas dele, sai correndo da água, se dá conta, e perde uma perna, daí ele vai dizer, desanimado, ele diz, não vim no mundo para ser pedra, que também é tirado de uma lenda que o conto de Magalhães conta, ele escreve isso na pedra, não é? Como essas inscrições que a gente tem, que se encontra no Piauí, em outros lugares, claro, do Brasil, que tem essas inscrições ancestrais nas pedras, ele vai registrar como índio que era, e aí ele trança um cipó de mata-matar e vai embora para o céu, levando, ele carregando o que ele carregou da civilização alguns objetos, né? Uma gaiola, galinha legora, um relógio, Patek Philippe, não é? Então, marcas da civilização que ele vai levar e que de nada adiantam para a vida dele. Mas, enfim, só para contar, você perguntou dos estágios, só para trazer esses estágios da vida dele, não é? e para lembrar, então, agora, eu queria até falar um pouquinho desse modo de construção. Então, isso daqui nós temos o relato, essa sequência, o que acontece, depois o que vem. A ajuda de Mely Souza, um belíssimo texto dela, curto e muito incisivo, quer dizer, um livrinho, mas é um livraço, né? Nesse sentido, chama Tupi e o Alaúd, ela vai dizer o seguinte dos modelos do Macunaíma, que o Mário usou para o Macunaíma, que eu acho bastante importante. Ela vai questionar, vai dizer que não é colagem de texto, porque ele usa um arsenal, uma imensidão de textos, de histórias, de relatos, de falas, de fragmentos de música e assim por diante, não é? De ritos religiosos, amacumbos, ritos indígenas, enfim, é uma enciclopédia, né? De Macunaíma. E a Gilda, então, vai dizer que, então, por isso não é colagem de material, também não é bricolagem, quer dizer, tirar do material de outras fontes não aparentadas. Ela vai dizer que é uma suíte musical, né? Lembrando, claro, a questão da Rapsódia. Então, para ela, o livro não partiu de modelos literários pré-existentes. Segundo a Gilda, estou citando as palavras dela, mas partiu de transposição dos processos básicos da música ocidental comuns, tanto na música erudita como na criação popular. Isso a gente pode, quer dizer, se os alunos, se vocês querem investigar, isso tem muito, vocês vão aprender muita coisa, muito da nossa tradição, do folclore, dos elementos populares e dos elementos cultos misturados, né? Ela vai dizer que essa mistura dos dois é o princípio Rapsódico da suíte, né? Cujo modelo popular mais acabado poderia ser encontrado na dança nordestina chamada Bumba Meu Boi. Então, a gente vai associar a estrutura, por isso que você estava falando de estrutura, a estrutura do Makunaíma ao modo como é organizado, estruturado o Bumba Meu Boi. Ela vai dizer que no Bumba Meu Boi nós encontramos o princípio da variação que está presente, só para terminar as palavras dela, na improvisação do cantador popular nordestino, de onde o Mário toma essa forma peculiar, né? Que vai, no cantador ela vai ganhar uma outra dimensão, esse culto. Então, se vocês andarem, rastrearem o Makunaíma, vão encontrar uma porção de elementos, de questões, de músicas, de ditos populares, do extrato nosso, alguns que se tornam, alguns que vêm do popular e passam para o erudito e outros do erudito que vão passar para o popular. Ela vai usar um crítico chamado Charles Lalot, mas não vou trazer essa questão agora da Gilda, mas eu acho muito interessante para vocês verem, fala, né? Não, dentre tantas possibilidades de exploração do texto, né? E o texto contém, você destacaria alguns episódios como especiais na obra? Olha, Guga, eu estou tentando perguntar o que eu acho que meus alunos perguntariam e o que eu acho que eu vou perguntar depois. Você destacaria algum episódio que você acha mais interessante ou vários deles? Porque, na verdade, vamos procurar entradas diferentes na leitura desse livro, né? Então, algumas sugestões suas. Então, vamos lá. Eu começaria pelo final, que é o capítulo Ursa Maior, que eu acho um capítulo fundamental para a gente entender esse processo que se deu desde a saída dele do nascimento, a saída dele do Urariquera, até esse retorno, a volta. a volta e o que vai acontecendo nessa volta. Quer dizer, tanto o fato dele dizer não vir no mundo para ser pedra, então, a reflexão que o Makunema vai fazendo até ele subir para o céu, vamos dizer, e vai se transformar na constelação da Ursa Maior. Ele vai bater na porta de todos os... Quando ele sobe, na verdade, o Makunema não morre, do meu ponto de vista, ele não morre, ele se ausenta da terra, porque ele perdeu a perna, mas ele vai construir esse cipó para subir ao céu, sempre dentro do lendário, veja bem que maravilhoso como o Mário vai trazendo esse final que não é um final, sempre um inacabado, porque ele é próprio um inacabado, ele ficou sem uma perna. E também sempre essa metáfora do inacabado está presente e da oscilação. Ele vai para o céu, quando ele sobe, ele começa a bater nos lugares para pedir uma morada e bate na lua, a lua não atende, por isso que ele diz que ela tem a cara manchada, porque ele bate... E assim vai. Aí o Mário vai tramando tudo isso, quer dizer, todo tempo a gente vai aprendendo as histórias infantis, as histórias que vão se tornando adultos, vão se tornando parte da reflexão, como é que o povo usa isso para pedir. Até que finalmente o pai do Mutum fica com pena dele. E daí ele vai ser transformado na constelação da Ursa Maior. E o que é interessante também, se a gente pensar, porque o Mário conhecedor que era, a gente sabe que a Ursa Maior ela é vista em algum momento no norte do país, norte-nordeste, ela é visível, a Ursa Menor não, mas a Ursa Maior é. E ela tem uma perna, quer dizer, ela tem uma perna, tem toda a história da Ursa, que nós não vamos entrar agora, da Ursa Maior também, que vale muito a pena ver, mas que alguém, alguém diz, ah, era o Saci, o Mário falou, não, não é o Saci, o Saci mora na terra, ele fica, ele é brasileiro e mora na terra, também tem a lenda do Saci aí, de todos os lados, mas ela é o contrário, a Ursa Maior só vai aparecer aqui no hemisfério em algum momento do ano essa perna do Macunaíma, e vai iluminar como mais um brilho inútil, ele vai falar, um brilho inútil das estrelas. Então, você tem uma convergência aí de lendas, de histórias, de leitura do Brasil que vão, de algum modo, canalizando, se afunilando, não é? Para esse final, mas ele escreve numa pedra que já foi jabuti nos tempos de Dantes, mostrando também como é que a lenda vai entrando, não é? Quando a gente conta, na época que os animais falavam e tal, lá no Sérgio Buarque de Holanda, na visão do paraíso e assim por diante. Então, o Mário de Andrade tem uma estrofe muito interessante que eu gostaria de ler aqui para vocês, depois eu falo dos outros capítulos que eu gosto muito, ele também foi coligido pelo Cavalcante Proença, ele vai dizer que o Mário de Andrade era muito opinativo, e o Mário de Andrade dizia que ele gostava muito de uma estrofe do Martim Fierro, que é também um marco na literatura latino-americana e argentina ali, não é? Então, eu vou ler esse trechinho porque é muito bonito, e eu he conocido cantores, está fácil de entender? que era um gosto escutar, mas não quiserem, não querem opinar, quer dizer, não, mas eles não querem opinar, não é verdade? Já se diviertem cantando, pero yo canto opinando, que esse modo de cantar. Então, é isso daí, o Mário era, gostava de trazer as questões, discutir as questões, falar por isso, e um outro, no lado oposto, já falando do contraditório, que eu gosto muito de trabalhar assim, nós temos a carta para as Ikami Abbas, que é o capítulo medular de Macunaíma, entre a saída, a estada dele na cidade, cidade e selva, cidade e selva, exatamente, e porque ele está sem dinheiro, é o momento que o Macunaíma está sem dinheiro nenhum, gastou tudo que tinha, os bagos de cacau que ele tinha trazido, as igadas cheias de cacau, é magnífica essa viagem que ele vai fazer para chegar na cidade de São Paulo, vai falar na macota cidade de São Paulo, ele vem pelo Igarapé Tietê, então a gente que mora aqui vai apreciando todas as referências, e ao escrever essa carta, ele começa a fingir, é cheio de fingimentos, ele mal aprendeu português, então é canhestra, é a única vez que ele escreve de própria fala, o resto ele contou para o narrador, depois eu vou falar para o Capzodo, depois eu vou falar sobre isso, mas agora não, ele está escrevendo, a gente não sabe, supostamente está escrevendo, e vai escrever o português de uma maneira mais canhestra possível, e misturando as lendas, misturando as pessoas, chamando governantes de gigantes, de mito, olha como é moderno, então ele vai, eles acham, tudo ele exalta, não é? Acho massa, vai misturando tudo aquilo que ele ouviu, aquele latinório de oitiva que ele tem, tudo, fazendo um pastiche mesmo nessa carta, mas nessa carta tem o outro dístico dele, o outro, a outra fala dele importante, uma, essa que eu já disse, que era o desabafo dele, o desabafo do mito, o desabafo do marca do Macunaíma, que ai, que preguiça, e agora um dístico que ele forja, que é, pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são, isso está lá para trás do Gregório de Matos, isso vem no Paulo Prado, no Capistrano de Abreu, isso está, de algum modo, aparece, o Gregório vai falar, milagres do Brasil são, num texto dele, mas veja como ele vai buscar essa destruição, a saúva, que no meu entender, tanto é a destruição da lavoura, porque a formiga grande, ele gosta das pequenininhas, mas a formiga grande é destruidora da lavoura, mas ao mesmo tempo, ela é metafórica, ela é simbólica do poderoso, do homem, do dinheiro, não é? Essa uva é o Piaimã, é o gigante que tem o poder, que massacra o outro, que destrói, então, essa leitura da pouca saúde, que vai estar lá para trás também no Miguel Pereira, na época da devastação aqui também, de uma outra peste, de um outro vírus que vem de uma outra peste que se avassava, amarela, trazida vai saber porquê, você vê que o Brasil em tantos anos, em 100 anos, aqui está um pouquinho para trás ainda do Miguel Pereira, então, vamos pôr 100 anos por aí, nada mudou, mudou e desmudou, foi fazendo como Macunaíma, foi oscilando, mas não foi dando o passo adiante, deu um passo adiante, dois para trás, na verdade, tem outra pessoa que já falou isso, enfim, então, eu acho que esse é um momento muito importante da carta para ser lido com cuidado, e esses ditos de Macunaíma, ele fala que ele registrou isso quando ele visitou o Instituto Butantan, aí toda uma maldade no meio, toda a da maledicência e também da pedra, da pedra grande, grande, dessas visitas, vamos dizer, a museus que se propõem e aos institutos de estudo, enfim, ela é muito emblemática, essa carta é emblemática, mas ela não pode ser lida separadamente, assim como Macunaíma não pode ser lida sem a carta. quando Haroldo de Campos escreve, ele faz uma belíssima leitura de Macunaíma, aplicando o modelo, eu sou contrário à aplicação de modelo, mas ele aplica bem o modelo do próprio, dos contos de fada russo, ele não tem onde pôr, porque aplicar modelo é uma coisa complicada, a gente não deve fazer isso, a gente deve usar o modelo para alimentar a discussão e não para imprimir como forma, que aconteceu que não tinha onde pôr nessa conto de fada russo, não tinha onde colocar a carta para as encaminhadas, aí ele dá uma descartada, ele fala, não, isso é cópia do Oswaldo, e deixa para lá a carta, então ele deixa para lá um momento sublime, um momento importante da contradição, das tensões narrativas que o Mário está criando, tanto que o Mário em cartas, alguns amigos achavam que devia tirar, outros não, o Manuel Bandeira achava que devia mudar, o Oswaldo achava que devia ficar, ele fala, a carta eu não tiro, eu faço modificações que eu julgar necessárias, porque ela é longa demais, mas eu não vou tirar a carta, quer dizer, ele percebeu que era fundamental na contradição de tempos, de linguagem, de cultura e tudo mais, mas você ia perguntar alguma coisa? que eu ia perguntar, você falou de vários mitos, e há mitos femininos também, e há mitos femininas, começa pela própria FII, e continuam com várias outras referências femininas importantes. Exatamente, então você tem, primeiro a mãe, a mãe, a mãe que é interessante, porque vendo a tribo indígena, a questão da liderança feminina, o não poderio pátrio, mas o matriarcado, que é a única que sabe, que é a mãe, que sabia, agora o DNA já atrapalhou um pouco, mas vamos lá. A mãe sempre sabe, a mãe sabe sempre que é a mãe, então ele começa por matar, ele mata a mãe, é curioso o Mário colocando isso, mas também sempre dentro do mito, por um embuste, porque a mãe, como ele é um herói, ele é um mito, ele se transforma, se transforma em formiga, ele se transforma em príncipe, e depois nós vamos ver como se transformou de fato no príncipe, e aí ficou, mas se transforma, vai e vem, essa coisa do vai e vem, que está, a mãe se transforma num servo, num veado, e ele mata, mas só descobre depois que matou, que era a mãe, porque ela está transformada, mas por força da narrativa, o relato vai levando a isso, então eu tenho a mãe, depois vem Si e as Ikamiabas todas, que são as Amazonas, para quem ele vai escrever essa carta, essa suposta carta, ele vem da Si, que é a mãe do mato, que também se transforma em estrela, sempre esse universo, essa coisa da constelação, do constelário, que é importante também no universo de Makunaíma, essa junção céu-terra, todo o tempo, e na sequência, aí tem as cunhadas, a Sofaraia e a Iriqui, Iriqui que vem para a cidade, que tinha um ninho de rato na cabeça, fantástico, depois tem a velha Seiyussi, que era a mulher do Piaimã, as velhas maldosas, você tem a Uiara, desculpa, vou tomar um bolinho de ar, Juliana, enquanto eu falo aqui. Tem Vei e a Sol, aí vem Vei, a Sol, as filhas de Vei, tudo isso fazendo parte do mito feminino, e na contraposição, esses masculinos, quer dizer, é bem dosado na narrativa, ou pelo menos é bem misturado no relato, esses elementos femininos e masculinos, que vão, a própria Uiara, que vai chamar, depois a fonte, a fonte que chora, Naipi também, mas essa é inventada, pelo Mário, mas tudo bem. Ah, então há também, há também lendas e mitos que não são corrigidos, que são inventados. O que se sabe, mais propriamente, é esse da Naipi, os outros ele vai, que é a lenda que chora, que é a fonte que chora, depois ele tem outros, mas que ele vai transmutando também, que não estão literalmente, como estão na lenda, o próprio Makunaima é um exemplo disso, e desse modo, ele vai trazendo, vai fazendo uma espécie de argamassa, de constituindo essa força do relato, essa quantidade imensa de questões, de problemas, de tramas, que vão se sucedendo na narrativa, é uma dentro da outra, uma entrando na outra, enfim, e é desse modo que ele vai trazer, ele vai trazer também, não só lendas ameríndias, e nem as já brasileiras, como foram também registradas pelo Silvio Romero, ele vai trazer as africanas, o Silvio Romero também, ele vai buscar também no Silvio Romero essas lendas africanas. Então, em certo momento, tem um capítulo também que é fantástico, o da Macumba, e aí tem todo o ritual da Macumba, e ele vai buscar nessa linguagem, essa repetição, esse canto, é fantástico, e nesse diálogo, ele traz a modernidade, ele vai chamar para a Macumba o Manoal Bandeira, vai chamar o Ascenso Ferreira, quer dizer, ele vai trazer dados da realidade dele num relato que é ficcional, completamente fictício, assim como a tia dele, a dona Ana Francisca, Leitão de Moraes, vai tecer o sapatinho do filho dele, Macunaíma, que morre, que morre. Então, é engraçado como o Mário vai fazendo essas armadilhas, vai trazendo essas armadilhas para a gente, para dentro do relato, quer dizer, a nossa vida, como ela vai se fundindo, e vai se transformando também em ficção, não é? Então, para se pensar, é a ficção e a realidade que estão combinadas aí. A gente falou pouco dos irmãos dele, do Jigui e Manap. Como é que eles funcionam na obra, tanto na selva quanto quando vem a cidade? Então, eu vou lembrar alguma coisa que eu, e talvez, estou pensando nisso agora, que eles seriam mais ou menos como uma espécie de escada no circo para o palhaço, quer dizer, eles servem mais ou menos de escada para o Macunaíma, se a gente pensar em termos de relações literárias, artísticas e tal. Eles são sempre podjuvantes, né? Sempre podjuvantes, exatamente. E o que é interessante é o seguinte, é que, por que eles vão ser podjuvantes? Eles, no começo, porque o Macunaíma é o irmãozinho mais novo, ele é o xodózinho da casa, e por isso eles vão dar água de chocalho para ele começar a falar, ele demora não sei quanto tempo para poder falar, e a primeira coisa que vai falar é, ai, que preguiça, são as primeiras palavras do herói Macunaíma, do herói de nossa gente, que o Mário vai chamar, herói de nossa gente. Então, quando eles estão vindo para São Paulo, quando eles vão sair, não vindo para São Paulo direto, mas estão a caminho, saindo do Mato Virgem, eles encontram uma fonte encantada, e Macunaíma começa a tomar banho nessa fonte, né? Macunaíma era preto retinto, né? Era uma tribo de pretos mesmo, né? Essa tribo dos Taulipang e Arecuná. E ele toma um banho e a fonte se transforma em loiro de olhos azuis, um príncipe loiro. Então, essa coisa é da história, do conto de fada, daí só... Um irmão, o Giguê, que era um pouquinho mais... que era o irmão do meio, corre para tomar o banho também, mas aí a água já está sumindo, então ele fica bronzeado, certo? E o outro, que não dá tempo, como a ANAP, ele põe só... só dá para esbranquiçar o pé, fundo do pé. Então, ele vai... o Mário vai trazendo aqui uma espécie de fusão, que somos todos uma coisa só, todos uma raça só humana, não é? E que as diferenças são apenas externas, não é? Se o outro tomou banho na fonte, ficou loiro de orazuma, então ele vai pegar, então, o modelo que as pessoas usam de uma maneira geral, para estabelecer comparações, quando sempre é a mesma coisa, e sempre a mesma coisa leva a uma outra questão, que é a da consciência. Então, nesse momento que ele se transfunde em loiro de olhos azuis, ele já está dentro do padrão do colonizador europeu, e por isso ele vai poder fazer mais conquistas do que os outros dois irmãos, que vão servir sempre um pouco de escravizados, por ele, ele sempre fingindo preguiça, o outro vai e caça para ele, e assim por diante. Então, vou contar duas coisas que eu acho interessante, que estão, uma antes dele chegar na cidade, e outra posterior, antes dele chegar na cidade, que quer buscar a pedra que perdeu, ele passa pela ilha de Marapatá, e nessa ilha de Marapatá, ele deposita a consciência dele, no alto de um mandacaru, o mandacaru é um cacto enorme, no alto de um mandacaru. Quando ele volta para o Urariquera, está voltando, ele quer recuperar a consciência dele, porque ele perdeu essa consciência, e então ele quer recuperar. Aí ele volta e não encontra mais, porque as saúvas tinham comido a consciência dele. Veja a metáfora que tem aí, de saúva de novo, escrevi um vasto artigo a respeito, mas, enfim, vejam a metáfora que está presente aí. Aí ele põe, ele pega, tinha uma outra consciência lá, tinha a consciência do hispano-americano, ele põe na cabeça dele e fala, e foi a mesma coisa. E aí, nesse episódio, esse episódio congrega também uma espécie de questão local. Segundo Cavalcante Proença também relata, na época da extração da borracha, os seringueiros, dizem que os seringueiros deixavam a consciência para trás para poder entrar, para extrair, porque era um vale o que puder, mata, pega, rouba do outro, e assim por diante. Então, deixava a consciência para trás. Então, essa questão que o Mário coloca com tanta presteza é importante para a reflexão da obra tal. E essa malandragem do Macunaíme em relação aos irmãos na Cidade Grande também congrega um outro episódio muito divertido, que é o... Ele vai... Ele fala que vai caçar viado, não é? Na verdade, ele não caça nada, ele está mentindo, os irmãos resolvem segui-lo, ele fala que matou e tal, que aconteceu isso, e vai inventando uma história em torno. Aí, quando ele volta, o irmão que tinha seguido vê e vê que ele não matou nada, ele vai falar que ele não matou. ele fala, é, eu menti, não é? Então, tem esse lado, vejam, é um lado também poeril, não é? Da criança e tal. Mas esse episódio está ligado, dizem, não é? Que o Mário está aí replicando, de algum modo, de uma maneira brincalhona, uma atuação do Oswaldo de Andrade. Por quê? Por esse tempo, não é? Um pouco antes de ele escrever Macunaíma, o Oswaldo de Andrade, uma vez, num grupo de amigos deles, dos modernistas, diz que o Vila-Lobos, que o Mário achava o Vila-Lobos péssimo, um péssimo compositor. E aí, todo mundo fica indignado, porque fala, como o Mário nunca falou isso? O Mário gosta? Não, ele falou para vocês isso, mas para mim, que sou amigo íntimo, o Oswaldo era amicíssimo do Mário. Ele fala o contrário, falou o contrário, não é? Os amigos ficam indignados e vão ligar para o Mário de Andrade. O Mário diz, não, imagina, eu acho o máximo o Vila-Lobos, eu gosto muito do Vila-Lobos, e eles vão tirar a satisfação com o Oswaldo. Quando vão tirar a satisfação com o Oswaldo, o Oswaldo diz, é, eu menti. Só isso. Ele replica, de algum modo, essa história na Macunaíma. Na caçada do Macunaíma. Na caçada do Macunaíma, exatamente. Bom, nós estamos completando quase uma hora já de conversa, então vamos caminhando para o fim. Sério? É, uma hora de conversa. Não se fala, hein? É, você fala demais. Falamos pelos cotovelos, falamos pelos cotovelos. Vamos falar um pouquinho dos males que afetaram o herói na passagem dele pela cidade. Quais as penalidades que recaíram sobre o herói? O que ocorreu por conta da sua negação, por conta da negação da sua origem, da sua origem selvagem? Então, vamos dizer que o Macunaíma, primeiro, ele vai ficar amíngua. Ele não tem dinheiro. Ele mora, como se morasse numa periferia, abandonado. Abandonado, com fome. Eles, os irmãos, eles vão pegando as doenças da cidade. Eles vão pegando todo tipo de mazela. Enfim, ele seria, na cidade, o favelado, o morador de rua. Ele seria esse tipo de ser na cidade grande. Quer dizer, o desprezado. Então, ele não tem condição de vida, não tem condição econômica. E os males são muitos os males que ele vai pegando. Pega as doenças que vão da cachumba. Todas as doenças, vamos dizer, ditas do mundo civilizado, eles vão pegando. Catapora e assim por diante. Então, isso vai definhando a figura dele. Já de herói, ele não tem mais nada. Quando ele sai da cidade de São Paulo, que é importante, que ele está indo embora já por Ariquera, ele sobe no pico do Jaraguá, olha a cidade de São Paulo e faz um caborge, porque ele ainda tinha algum dom de magia, e transforma São Paulo em uma pereguiça de pedra. É fantástico isso. Ele está revoltado com isso. Então, esse deteriorar da saúde do indivíduo, do indivíduo relegado à indignidade humana, porque é desumano isso, como se relega, como ninguém vai se incomodando, quer dizer, um indivíduo que já não cabe em lugar nenhum. O país maltratando seus filhos num lugar de muita exuberância, que é a cidade grande, de fonte de riqueza, mas a riqueza para uns e não para a maioria. E isso vai levar, então, se você está perguntando, esses males, é um maior conjunto, ele é decorrente de, quer dizer, a pessoa fica doente porque é decorrente de recurso, ela não tem recurso econômico, ela não tem comida, então ela vai buscando, ela fica frágil, ela submete a natureza àquilo que está de mais perverso. Nós estamos vivendo esse tempo aí, nós estamos vivendo um tempo que se aproxima de uma questão perversa, de um vírus que vai entrar em quem está ricos e não ricos, só que os ricos vão poder se tratar e os pobres não. Então, o vírus vai invadir de uma maneira que vai de novo chegar a essa, vamos dizer, desigualdade social. Não desigualdade porque ninguém vai, alguns só vão poder usar hospitais, alguns vão se curar porque têm direito ao remédio, então, sempre alguns e outros não. Não que não vá matar indiferentemente, porque o vírus não vê a ideologia não vê nada disso, ele vai matando. Mas quem tem condições vai conseguir se preservar, como nós ficamos em casa, conseguimos nos preservar. Então, é esse mundo que o Mário de Andrade traz que é tão atual para nós. E como Macunaíma, se atualiza a cada leitura, porque nós temos que ler uma obra tanto no entorno dela e da sua construção e daquilo que traz, mas naquilo que ela pode sugerir para a gente, de reflexão sobre...